Deixa eu ir agora para Campo Grande, conversar ao vivo agora com a Lorraine. Lorraine, minha querida, tudo bem? Bom dia, o que você tem de informação para a gente direto da capital, aí da CBN, né? Rádio que compõe também, que faz parte aí do grupo RCN de Comunicação. Oi, Rude, bom dia para você, também a todos os que nos acompanham. Olha, as informações vêm direto da fronteira da Bolívia, a Polícia Federal prendeu uma pessoa e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Corumbá, que fica distante 430 quilômetros aqui de Campo Grande, nessa terça-feira, em uma operação que combate crimes de promoção de migração ilegal praticados por despachantes de viagens e também empresários do ramo lá em Corumbá, viu? De acordo com a polícia, as investigações partiram de denúncias de que uma pessoa estaria agindo aí como coiote, ou seja, ela facilitava, através da cobrança de valores, a migração ilegal de pessoas haitianas pela fronteira Brasil-Bolívia. O grupo criminoso atuava, explorando esse esquema de travessia dos haitianos, por um local que lá em Corumbá é conhecido como Trilha do Gaúcho, que fica nessa divisa do Brasil com a Bolívia. Nos períodos da manhã e também da noite, esses despachantes buscavam maneiras de atravessar esses migrantes, entre eles, diversas crianças e também mulheres grávidas, viu? Obravam dessas pessoas para que essa travessia fosse feita. Dentro da trilha, esses estrangeiros eram auxiliados por chamados carregadores, que são bolivianos, e tinham aí a função de mostrar o percurso correto até o território do país vizinho. Esses carregadores também prestavam apoio no transporte das malas dos haitianos. De acordo com a polícia, ao menos 150 haitianos saíam por dia no Brasil, desde junho até agora, para fazer essa travessia. Os investigados vão responder por migração ilegal. Lorraine, obrigado, viu, pelas informações. Não tem jeito, né, esse tipo de ação, né? E aí